Fala aí pessoal, beleza? Hoje estarei trazendo aqui mais um vídeo análise, desta vez a minha primeira jogatina com o jogo Streets of Rage 4. Primeiro de tudo, vamos começar aqui com as opções de jogo. Nós vamos começar pela configuração de comandos. Eu já andei dando uma olhada, aqui antes, como que são os comandos. Eles são os comandos básicos para quem joga um beat'n'up. As configurações de teclado, apesar que uma coisa, quando eu comecei a jogar o jogo ele não estava além do meu teclado, eu não sei porquê, mas ele tem. Nós temos as definições de áudio, onde nós podemos ter a trilha sonora retrô, que ele fazer uma missão e depois voltarei aqui com essa opção de ativar. As opções de vídeo, onde você pode mudar uma coisa bem legal, que você pode mudar qual ícone que você quer, se você quer do Xbox, ou quer do Playstation, ou se você quer do Nintendo Switch. No caso, eu estarei usando os controles de Playstation. E para aqueles que querem mexer mais coisas, nós temos as configurações avançadas. Temos os idiomas de jogo, como demonstramos e como irei demonstrar aqui. Nós só devemos colocar em inglês, pensar que ele volta para o menu. Eu irei deixar em português. As opções de HUD, mínimo para indicadores e jogadores, vamos deixar aqui tudo no básico. Ping, algo que vai ser para o online, e a comida. Nossa! Uma coisa que eu não ia, não será fazer isso. Bem, vou deixar uma pizza aqui, e um alimento grande, vou deixar o hamburgão. Beleza, configurações salvas. Vamos começar pelo outro história. Fazer o save no primeiro, na dificuldade normal. Agora, seleção de personagens. Axel, Blaze, Cherry e Fio... Fioio. Eu vou jogar com o protagonista, Axel. Aperte o save para começar. James Y, o melhor nome. Eu vou tirar uma foto disso aqui, para ser a thumbnail. Começou igual jeito clássico, mostrando onde que é a indicação da cidade. Podemos ver onde tem as próximas localizações. Ah, mas o controle desconectou? Oh, pera. Ah não, não desconectou não. Bem, com poder, eu sei testar aqui o movimento. Os movimentos são clássicos. Triângulo, ataque especial. Ele consome um pouco da barrinha. Soco traseiro, soco para frente. Bem, os combos aqui, como eu posso pôr, são até que bem simples. É só você apertar para frente, ele vai fazer os movimentos automáticos. Não tem, se você apertar duas vezes para frente, ele não corre mais rápido. E caso você aperte o triângulo, ele vai começar a fazer esse combo. Apesar que ele vai pensar como ele avisou ali que ele treina a sua vida. Bem, vamos continuar batendo aqui nas coisinhas. Uma comida pequena, bem. Como poder usar o jogo, o estilo dele, é igual o Nintendo Classic. Se você já sabe jogar o Trace of Rage, ou nunca jogou, mas já jogou alguns outros jogos que vão estar me assistindo, mas também consegui jogar esse aqui de boa. Será que dá para pegar a faquinha? Dá. É, mas por que eu uso o golpe social aí, ele larga a faquinha. Eita! Errei o ataque, não sei como eu fiz isso. Acho que vai clicar no Egg 2, ele é que eu vou soltar o Egg especial. Tá, esse menuzinho já apareceu. Ai! Ah, vou perder toda a minha vida, ou não? É, vamos fazer um teste de bater aqui. Ah, ele bate. É um hamburgão. Ai! Pegar mais uma pontuação. É culpa meu, velho, o jogo é o básico. Anda e bate em todo mundo e divirta-se. E aproveite não pegar o salvamento dessa subida do chão. E não sabemos se é bom ou não, para recuperar a sua vida da vida real. Porque esses aqui são games, então... Mas eu dou o que nunca ganhá-lo. Vamos tentar voltar para cima, porque eu esqueci de quebrar a caixa. Vamos tentar voltar para cima, porque eu esqueci de quebrar a caixa. Mas eu não vou perder a caixa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, deixa ela cair no chão sem querer. Ah, acabou a energia da faquinha. Bem, uma coisa que eu percebi, as armas especiais não são uma boa opção nesse jogo. É melhor você conseguir ficar mesmo pensando porrada em todo mundo e fazendo combo do que você ficar... Ai! E mexe você dependente de outros armamentos. E também não ficar focando muito e quando acabar a vida, pelo menos já... Não fica distraído, porque o cara pode vir atrás de você e te meter a porrada. Oh, o selo mudou! Legal! Será que dá pra trocar? Oh, dá pra trocar sim! Cara, meu carro! Ah, foi isso que eu me pegou! Tchau, tchau! Tomei a comida do chão! Oh, chegou o chefe! Pô, sai barulho! Oh, robô! Ai! Ah, eu perdi mais uma vida! Acho que vou ter que levar especial nele! Não gosto de zonça não! Ah, droga! Vamos! Quase que eu morri pra ele! Comei o hambúrguer e... Vamos para a próxima fase! Bem, agora eu vou aproveitar aqui Eu vou trocar aqui de personagem E trocar também aquela opção pra tocar música clássica Áudio Brilha sonora retro E vou testar, aproveitar pra testar o modo de batalha Que não está desbloqueado tudo Ah não, posso usar assim Bem, agora irei jogar com a Blaze Ah, infelizmente esse modo agora que eu percebi ele online Então vamos continuar no modo história Jogando com a Blaze Bem, a Blaze como o Policolor já estou percebendo aqui E os outfits dela são bem mais ágeis que o do Axel O Axel encontra aquele negócio A lógica dos beat'n'ups mesmo O Axel sendo o protagonista mais equilibrado O segundo personagem sendo mais rapidinho Pra bater todo mundo E também a Blaze Quando ela chega perto ela tem esse agarrão E elas também estão com as outras variantes de golpes Deixa eu pegar isso aqui que eu gastei muita energia Fica Ah, dinheiro no chão Bem, terminando essa primeira parte Quando eu chegar mais ou menos ali na ponte Eu vou trocar o... Na ponte não Ali naquela descida Eu vou trocar o personagem Pra mostrar pelo menos essas quatro Ai, minha vida Morri Sembra, quem se pergunta assim Pode ser emendar os combos aqui nesse jogo Como isso daqui que eu vou fazer agora Apesar que não é muito arriscado fazer esse movimento circular Ai Vida extra em seis mil Valeu Depois eu tento com o próximo personagem A gente está aqui Vem, quebrar aqui Um pouquinho que tinha Uma faca Vamos ver o teu especial dela E beleza Agora eu vou trocar o personagem Vamos continuar agora com a Sherry E vou começar aqui com Ajuda Vamos ser que nós só temos selecionar Minha ajuda A pontuação máxima Adicionar uma vida Duas vidas Três vidas Bem, com a poder ser ali Dá pra mudar sim Um personagem Então Caso alguém queira Também Tipo, ah, não gostei desse personagem Quero jogar com outro Bem, vamos ver agora Como são os movimentos dela Bem, uma coisa que eu recebi dela Chegando nesses alguns segundos aqui É que ela O básico dela Normalmente é meter Esse combo aqui Que é um combo mais rápido Que eu não posso Estar aqui voador Mas ela tem esse ataque pesado Que ela mete com a guitarra Só que tem que ter uma boa mira Pra você acabar não errando Nossa, é certa Espera Espera Ah, ela pega o celular inteiro Como é pizza? Ai Bem Vou aproveitar pra bater nesse pessoal E daí eu já descobri Qual que é o especial Dela pra vocês Ah Morri Bem, acho que dá pra testar agora Vou ver Ah, ela desceu até aqui de guitarra Bacana Bem Agora então Vamos trocar de personagem Agora Tentou o Oio De novo Vamos nessa historinha Bem Pelo corpo Pela massa corporal dele Posso perceber É Ele anda aqui Os personagens mais pesadões Pra se bater Pensa que todos os personagens Ele não tem Uma sensação de peso Nossa Tipo Esse daqui é muito merda Esse daqui é muito pesado Mas dá pra perceber Esse daqui Que ele arranca bem mais Que sobre o três Tá me lembrando muito Um dos personagens De The King of Fighters Lá o Danesco O bem-vindo Danesco E essa agarrada É o especial dele Que ele consegue pegar de longe E você só fica aqui batendo De boa Isso é uma vantagem boa Pra quem Usa muito o triângulo No caso aqui No meu controle padrão Que você consegue recuperar A vida de boa Como eu posso mostrar aqui agora Deixa eu pegar o dinheirinho Tipo isso Ele também consegue pegar duas de uma vez E vão testar as acessórias E vão testar as acessórias Bem Então agora É para a nossa parte Das minhas impressões do jogo Como Pra quem gosta Dos jogos clássicos Gc Distrito of Rage Final Fight Esse jogo Tipo a sair batendo em todo mundo Enfim É Escondraidamente Esse jogo é pra você Vale a pena pegar Traçado dele Com esse estilo A mão ficou bem bonito também Pode acabar incomodando Mais o pessoal mais purista Aquele que Ah Eu prefiro O gráfico todo Especializado Ou os arcades Mas pra mim Isso não é um grande Do problema Por outro fator Dos personagens Eles não tem Uma diferença Tão gritante Que eu percebi Aqui jogando Tirando a parte do dano E os movimentos E os ataques especiais E pra quem também Nunca jogou Um jogo desse tipo Na vida O Bittenã Nunca jogou Tipo Ah Eu ia no pai Meu irmão Eu ia no fliperama E o grupo Eu vou jogar E eu nunca joguei Esse daqui É um bom lugar De entrada Também Já que ele tem Uma história própria Apesar que vocês Vão apressar um pouquinho De referência Dos antigos Streets of Rage Pra saber sobre O Mr. X E um pouquinho Dos personagens Mas não é algo Tão Importante Assim Dá pra você sair Matendo E todo mundo De boa Descontraidamente E é isso pessoal Vou chegando ao fim Aqui da análise Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Eu vou ficando por aqui Críticas As opiniões deixem no comentário E até a próxima Pessoal Fui-se